Oi gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui no canal Vana Crochê, me chamo Vanessa e hoje eu vim fazer um passo a passo com vocês, que vocês me solicitaram quando eu apresentei uma encomenda, um vlog de encomenda que eu fiz, que foi até para os Estados Unidos e aí eu fiz esse porta guardanapo de rolinho, essa receita eu ainda não tinha aqui no meu canal e hoje eu vim trazer para vocês, tá? Porque tem muita gente querendo fazer o kit, né? Igualzinho e não tem esse passo a passo ainda, tá? Ele é todo feito em ponto baixo e com acabamento no fim em canto, né? Nesse ponto zigue-zague, tá? Aproveitando que eu estou com a mesa aqui fazendo foto a gente já está indo para Páscoa, né? Estamos no mês de Fevereiro, então daqui a pouquinho a Páscoa está batendo a porta e quem trabalha com crochê, quem está vendendo, né? Suplá, vou mostrar aqui para vocês um modelo que eu já tenho aqui no canal, que é do ano passado, que é esse suplá aqui de coelhinhos, ó o nome desse suplá é o Boas Novas, tá? Ele é todo com coelhinho no acabamento dele, ó no bico de acabamento, tá? Aqui são ovinhos da Páscoa que eu fiz para fazer esse suplá bem temático eu sempre faço o teste dele num fio 100% algodão e também faço o teste no barbante, né? Porque tem a turma, né? Que gosta de trabalhar com barbante tem os clientes que gostam de barbante também, pô? O barbante, ele costuma ser um fio mais pesado, né? Ó, ele tem um caimento melhor, né? Só que esse fio de algodão, ele é um fio mais delicado, né? Ele é mais leve, um pouquinho mais leve, mais delicado, tá? Então, tem passo a passo deles aqui, só para deixar aí para vocês registrado caso vocês queiram uma inspiração para a Páscoa aí Eu vou trazer outros modelos esse ano ainda, de Páscoa, tá? Mas esse aqui já tem aí no canal, tá? Vou deixar linkado aqui na descrição desse vídeo para vocês Então, vamos lá, vamos para o passo a passo Antes de eu começar essa videoaula aqui, aquele recadinho bem importante Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva Se você já me segue aqui e já curte o meu conteúdo, deixa um joinha Se você fizer esse modelo, não esqueça de me marcar lá no Instagram que eu compartilho para vocês, caso tenha algum interesse em divulgação, tá? O pessoal que está perguntando sobre o Clube da Havana Então, é um grupo que eu reúno lá no Instagram, onde eu faço um treinamento para quem quer empreender no crochê, trabalhar com isso, fazer do crochê uma renda extra ou uma renda principal e está começando e está meio perdido, não sabe por onde começar o que faz, como é que calcula o preço de peça como é que faz para enviar o... se o cliente fizer a encomenda, como faz para enviar pelo correio envia internacional treinamento de como conseguir fazer as vendas como crescer nas redes sociais também, tem bastante dica lá sobre o Instagram bastante conteúdo aí de como crescer no Instagram então, se você está, assim, perdida não sabe qual fio que vai usar, não sabe qual agulha melhor esse clube tem um grupo exclusivo no WhatsApp onde as crocheteiras também trocam experiências todos os dias né, o que deu certo para uma, o que não deu certo então, se você quer encurtar esse caminho para começar a vender e dar certo aí no crochê tem um link aqui embaixo na descrição desse vídeo que é o link do meu clube de membros aqui do YouTube então, você que está assistindo esse vídeo, quer entrar para o clube é só clicar nesse link, você faz a inscrição assim que você fizer a inscrição, vai ter um grupo de WhatsApp que você vai clicar e vai entrar direto para esse grupo tá, que é o nosso grupo lá do clube e a partir dali eu libero todos os seus acessos e você vai fazer parte aí, vai aprender bastante aí e mais rápido ainda, se você fosse pesquisar na internet todas essas dúvidas que vocês vão ter que é normal, porque eu já passei por isso todo mundo passa por isso então, venha fazer parte desse clube já tem bastante crocheteiras lá onde a gente dá dica todos os dias então, está bem legal, bem bacana é só clicar e fazer a inscrição, tá bom? então, vamos lá para o nosso passo a passo agulha e linha na mão e bora começar a nossa videoaula então, para a lista de materiais eu vou utilizar o fio Encanto Dourado esse aqui é o fio normal não é o Slim, tá? a cor dele é a 7577 vou usar também a linha Charme da Círculo essa cor aqui é o Coral Vivo 4004 vou utilizar dois novelos porque eu vou trabalhar com ele duplo, tá? a não ser que você tire um fio do início aqui do meio e trabalho com outro de fora, também dá, tá ok? vou utilizar também uma agulha de crochê 3,5mm a tesoura agulha de tapeceiro número 14 para o cortes e acabamentos tá? cortes e acabamentos e cola essa cola aqui, gente é a Tech Bond T6000 eu vou utilizar ela para colar esse fio aqui, tá? o fio Encanto porque ele é um fio mais escorregadinho eu acho essa cola aqui mais apropriada para ele, tá? e vou utilizar também a cola jeans para colar o fio de algodão tá? porque é uma cola mais diluída eu acho que o acabamento fica melhor para o fio de algodão então a gente vai começar da seguinte maneira a gente vai fazer uma correntinha, tá? para eu começar a correntinha eu seguro aqui o início do fio, ó aqui no meu dedo, tá? assim coloco a agulha aqui e vou dar um giro na linha nesse sentido, ó tá? dei um giro aí eu formei uma alça dentro dessa agulha agora eu pego esse fio maior que a gente vai trabalhar e passo, ó por dentro dessa alça tá? fecho aqui, ó formando um nó porém eu não aperto muito não, tá? porque depois no final eu desmancho esse nó aqui e agora nós vamos fazer 22 correntinhas então vamos lá uma duas três quatro agora nós vamos fechar esse círculo aqui, ó vamos fazer o já vamos fazer o círculo aqui do porta-copos porém o que é importante aqui nesse fechamento é que a correntinha ela não fique torcida, girada, tá? tem que ficar retinha, ó com a face dela, ó da correntinha toda virada para fora então a gente vai fechar assim, ó com cuidado pra não torcer a gente vem aqui nessa primeira correntinha que a gente fez essa daqui coloca a agulha eu pego as duas alcinhas da correntinha de cima se você quiser você pode pegar uma só não tem problema pegando uma seria só a de cima ó só essa de cima, tá? eu vou pegar as duas ó pego a primeira essa aqui e essa daqui e aí nesse sentido, ó eu pego aqui o fio pode fazer com cuidado, tá? ó e pego e faço um ponto baixíssimo pra fechar esse círculo, tá? desse jeito e agora eu vou fazer uma correntinha pra subir como se fosse um ponto baixo nesse primeiro ponto aqui que a gente fechou e venho na próxima correntinha e vou fazer um ponto baixo tá? vou começar a fazer uma sequência de pontos baixos em cada correntinha dessa daqui porém o importante aqui, gente é quando você colocar a agulha, ó que você pegue o fio tá? você joga a agulha por cima do fio e puxe tá? pra poder dar o efeito do ponto baixo que fica cruzadinho na frente tá? faço ponto baixo tá ok? porque quando você pega ó, vou fazer o próximo quando você pega assim com a agulha por trás e puxa ele dá um efeito o ponto baixo fica de um jeito quando você pega o fio ao contrário ele vai dar outro efeito ó, quando você pega assim ó, com a agulha jogando por cima do fio ele vai dar outro efeito tá? ele vai ficar um efeito como se fosse cruzadinho aqui na frente e é esse efeito que eu preciso tá? então a gente vai fazer corrente vai fazer pontos baixos em todas essas correntinhas ó pegando o fio assim vamos aqui o próximo no outro o próximo bem cheguei aqui fiz os 22 pontos baixos né daquele jeito que eu expliquei para poder ficar cruzadinho aqui na frente e agora a gente vai fazer a passagem para subir a próxima volta tá bom então como é que eu vou fazer aqui já é o ponto aquela corrente inicial que a gente fez fazendo como se fosse o primeiro. Baixo e aqui vem o segundo eu vou tirar a agulha aqui ó da linha vou pular esse primeiro vou vir no segundo coloca agulha aqui de trás para frente e puxa aqui ó assim tá ó coloquei a agulha agora vou puxar essa alça aqui ó e vou jogar ela aqui um pouquinho para trás tá e atrás assim ó eu vou ajeitar aqui na frente e ele tá ficando assim ó vai arrumando para vocês não não ficar torcido tá o trabalho de vocês eu coloquei na posição certinha que eu vou trabalhar e agora eu vou voltar aqui no mesmo lugar onde eu passei essa alça no mesmo lugar mesmo tá ó coloco a agulha pega o fio assim por cima do fio puxo trago aqui para frente e já vou fazer o ponto baixo o primeiro dessa volta tá e vem no próximo e mesmo esquema ó eu vou começar a fazer a sequência de pontos baixos e com aqui com aquela pegada de fio com agulha por cima tá bom então eu vou fazendo assim e né todos esses pontos novamente e a gente se encontra lá na subida para a gente poder fazer juntos tá e tá ficando assim ó tá ok a gente se encontra aqui aqui no final vou deixar esse esse último para a gente poder fazer juntos tá que essa daqui é aquela alcinha que eu passei lá para trás né então a gente vai trabalhar aqui ó com agulha vamos colocar aqui nessa alcinha ó pega o fio nesse sentido e faz o último ponto baixo tá que é o 22 prontinho agora a gente vai fazer o mesmo esquema tira aqui a agulha que agulha da linha pula o primeiro ponto e vem no segundo com agulha de trás para frente eu pego essa alça aqui e joga lá aqui para trás e o doma sempre dá uma sacudidinha assim para o ponto se sentar né para não ficar muito repuxado nem ficar esse ponto lá escondido lá atrás então eu dou uma ajeitada e agora eu vou voltar com essa alça no mesmo lugar que eu passei ela para trás tá e aqui ó no mesmo lugar coloca agulha pega o fio com agulha por cima e faço o primeiro ponto baixo da da terceira volta venho no próximo ponto pega o fio Oi e vou começar a fazer a sequência de pontos baixos novamente e mostrar para vocês e como tá ficando gente importante que vocês mantenham a mesma tensão de pontos tá para poder um ponto não ficar mais frouxo outro mais apertado e por as por ser uma peça menor né mais delicada a gente tem que ter esse cuidado tá quer dizer a gente tem que ter cuidado com todas as que a gente vai fazer mas isso aqui em especial vai ficar aparecendo muito vai ficar muito visível se vocês fizerem pontos mais frouxos e outros mais apertados então tentem manter a mesma tensão de pontos se fizer algum ponto frouxo que ficou muito folgado assim se desmancha faz novamente tá bom e tenha sempre esse cuidado e para ficar algo de mais valorizado na verdade né e hoje eu tô chegando aqui no final eu vou fazer a subida da próxima com vocês e quanto a gente conversava eu fui fazendo né então aqui ó chegamos na última né no último ponto e a alcinha a alcinha aqui tá aqui ó então vamos colocar a agulha aqui na alcinha e fazer o último ponto e prontinho vamos fazer aquele esquema tira agulha pulo o primeiro ponto vem no segundo aqui e pega essa alça passa aqui para trás e vai formar aquela alcinha novamente para gente para gente trabalhar no próximo no próximo fechamento né e volta aqui ó no mesmo lugar que eu passei pego o fio assim jogando agulha por cima e vamos começar a quarta volta um dois três quatro tá mesmo esquema ó tudo igualzinho tá então agora eu vou continuar aqui ó e vocês façam de vocês e a gente se encontra aqui para subir a quinta e eu dei uma adiantada fiz a quinta volta já tá a subida vai ser da mesma forma tá como eu fiz as outras eu mostrei aqui no vídeo então qualquer dúvida para você subir na da quarta para quinta é só voltar um pouquinho vídeo tá bom a gente vai fazer agora o mesmo esquema vamos fazer esse último aqui que é na alcinha né que a gente passa lá lá para trás a gente faz o último ponto é baixo desse jeito tiro aqui a agulha da linha pulo o primeiro ponto e vem aqui no segundo e passa essa alça lá para trás eu dou uma ajeitadinha aqui para ficar um ponto do ladinho do outro tá desse jeito ao invés de eu pegar aqui pela frente onde eu passei a alça tá eu vou pegar só alcinha de trás do ponto ponto ó só essa alça de trás tá desse jeito ó agora eu vou pegar o fio normal tá com a agulha aqui ó e por trás tá bom que a gente não vai fazer ponto baixo a gente vai fazer pontos baixíssimos ó é desse jeito tá ponto baixíssimo em cima dessa última volta aqui ó eu venho aqui no próximo ponto ó pegar na alcinha de trás e vou pegar a agulha aqui ó pela frente ponto baixíssimo e na no próximo pego a rio ponto baixíssimo o que só pegar na alcinha de atrás e a gente vai fazer um a última sequência de pontos baixíssimos o objetivo é que ele não fique depois gente porque eu tô fazendo ponto baixíssimo porque eu não quero que ele fique eu quero que ele fique bem redondinho e não fique abrindo tá dando aquele efeito assim ó com o tempo vai abrindo vai abrindo então eu quero que ele fique bem eu quero que essas essas bordas aqui fiquem bem apertadinhas para ele não ficar abrindo depois então vamos lá eu vou continuar aqui fazendo os pontos baixíssimos em toda a volta eu cheguei aqui no último no penúltimo ponto esse último aqui aquela alcinha né que a gente passou para lá para trás então a gente vai pegar ela no meio mesmo ó tem quatro fios aqui a gente pega ela aqui no meio dois fios né vamos pegar dois fios eu e vou fazer o último ponto baixíssimo né tá desse jeito ó agora eu vou cortar o fio e vou pegar aqui nesse sentido esse último ponto e vou jogar ele aqui para o meio e passando aqui pela por esse primeiro ponto aqui né que foi aquele ponto baixíssimo tá bem apertado e eu jogo ele aqui para cá e aí eu fiz o último ponto ó último ponto baixíssimo a última correntinha aqui por cima tá a 22 né e agora eu venho jogo aqui o fique por por dentro aqui para depois a gente arrematar tá vou deixar ele reservado aqui para no final a gente arrematar e prontinho ó tá bom então agora vamos começar o acabamento pronto e vamos desfazer esse nó aqui também e quem quiser pode deixar só e fazendo trabalho aqui ó por cima tá eu vou desfazer esse nó aqui o pessoal consegui desfazer o nó tá se você não conseguir é só você esconder o nó aqui nesse nesse nessa emenda aqui né mas eu prefiro tirar por para ficar menos grosseiro aqui o acabamento tá então eu vou jogar aqui o fio e aí eu dei uma esticadinha nele aqui agora eu vou jogar o fio aqui para dentro e dessa parte aqui da costurinha né que a gente sobe a gente vai subir nas carreiras e depois eu vou jogar o fio para cá tá e prontinho ó e como é que ficou depois a gente vai arrematar eu vou fazer vou trabalhar somente essas alcinhas também de trás tá desse ponto baixíssimo então eu coloco a agulha aqui eu pego o fio sem fazer nó inicial eu não gosto de fazer nó inicial tá mas você quiser se você preferir pode fazer mas só fique ciente que você vai ficar com nozinho aqui atrás tá mais um nó e eu puxo aqui só seguro mesmo ó eu posiciono ele tá eu vou fazer uma correntinha e agora eu vou vir aqui no ponto da frente nós sim ó eu pego fio ponto baixíssimo e correntinha tá vamos fazer pontos ziguezagues aqui vem no próximo ponto baixíssimo correntinha e no próximo baixíssimo correntinha tá e assim a gente vai fazendo por toda a volta vai ficando assim tá vai ficando assim tá e aí e aí e aí e aí e aí e aí prontinho fiz o último ponto aí você faz a correntinha né do último ponto e agora a gente vai cortar e aí e aí e aí e aí e vem aqui no próximo ponto da frente ó pego aqui esse ponto ó tem duas perninhas né eu vou atravessar aqui e nesse sentido da frente para trás tá e frente para trás ó pego aqui os dois as duas perninhas do primeiro ponto da primeira correntinha né e agora eu venho aqui no meio dessa última correntinha aqui e vou jogar e aí e aí o fio aqui para trás então ele vai sair aqui ó junto com esse aqui tá vou fazer assim e aí e aqui não puxa e muito tá para poder não ficar com defeito e não fazer nenhum defeito aqui nesse último último ponto né ó puxa e mais pouquinho tá e agora a gente vai fazer o outro lado o outro lado a gente pega nessa última correntinha que ficou tá o mesmo jeito ó pego aqui o fio deixa um cabinho aqui para gente arrematar depois faço uma correntinha para começar e agora eu venho pegando essas alcinhas aqui pego o fio ponto baixíssimo correntinha no próximo o baixíssimo correntinha e assim eu vou fazendo por toda a volta e a gente chega aqui no final ó fiz a última alcinha com ponto baixíssimo e uma correntinha em cima agora vou cortar puxa aqui direto e mesmo mesmo esquema ó vou pegar as duas alcinhas o pezinho aqui do último da primeira correntinha passo de trás para frente da frente para trás e pego aqui no meio dessa correntinha e jogo aqui por trás do ponto saindo no mesmo lugar prontinho ó como é que ficou tá perfeito e agora a gente vai ó já terminamos tá agora a gente vai fazer o arremate tá que também é super importante para não ficar feio né arremate é super importante gente numa peça artesanal tá então já virei aqui o trabalho esse aqui esse fio aqui a gente vai fazer assim como são dois né a gente vai passar a agulha aqui em um só ó peguei aqui e agora aqui eu vou pegar e vou passar um pinguinho de cola da cola jeans tá que é o fio de algodão ó um pinguinho e vou arrematar ó corta bem rentinho para ficar bem discreto tá olha aqui como é que ficou ok e aqui a mesma coisa e aí e aí se você conseguir você pode esconder esse nó embaixo dos fios tá e coloquei aqui embaixo que aí tem um pouquinho de cola nele vai colar aqui por baixo então você não vai conseguir achar o nozinho e esse fio aqui o encanto como é que a gente vai fazer não puxem muito aqui tá para poder não ficar um buraco aqui são dois fios né dois aqui ó dois fios que a gente trabalha né então eu peguei somente um fio vou passar o fio encanto aqui com todo cuidado para não repuxar aqui em cima ó porque eu quero que fique um de cada lado do fio que eu vou jogar uma cola aqui no meio para amarrar tá bom agora eu vim com a outra cola até que bom e vou jogar cola aqui ó e esse aqui esse amarrar aqui tem que ser muito com muito cuidado ó ó bem suave tá e aí 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 e desses pontos aqui tá eu passei em três eu passei em duas perninhas do primeiro e na no meio do segundo e e aí 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 eu vou dar uma levantadinha aqui ó tá vendo aqui o buraquinho onde ele saiu e aí e vou passar cola novamente tá e aí 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 e puxa um pouquinho para ele descer aqui para para ele ficar aqui embaixo e aí 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 e agora eu vou fazer o que eu fazer a mesma coisa para esse lado de cá vou jogar aqui embaixo cortar e colar aqui e mesma coisa vou fazer aqui nesse aqui tá tem que ter só cuidado para ficar muito discreto gente para não ficar feio depois o acabamento tá e não ficar repuxando aqui em cima então vou fazer aqui e já volto para mostrar para vocês como é que ficou ó eu terminei aqui já fiz o arremate olha que arremate perfeito que ficou ó e mostrar aqui para vocês aqui eu fiz um e a gente fez do fio de algodão e aqui fez o outro e mais ou menos aqui ó tá então agora a gente vai desvirar e o nosso porta guardanapo de rolinho já está pronto olha aí bom então se você já gostou desse vídeo desse conteúdo não esqueça de deixar aquele joinha tá compartilhe esse vídeo também para dar ideia para outras pessoas outros artesãos que vão amar né que trabalha com mesa aposta se você ainda não é inscrito gostou desse vídeo não esqueça de se inscrever aqui no meu canal e se você também trabalha não é empreendendo no crochê trabalha vendendo eu compartilho para você só marcar nos meus stories que eu compartilho para você o trabalho de vocês também tá ok então muito obrigado por ter ficado comigo aqui até o final desse vídeo e até a próxima vídeo aula tchau tchau e aí tchau 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 tchau